Olá, você! Eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, o apresentador e criador dessa bagaça toda aqui. Seguinte, né? Clima de Copa do Mundo, tá chegando, já dá pra sentir, tá ali pertinho com a tarde 2022, então vamos continuar com essa temática que a gente vai até o Mundial, que é falar sobre alguma coisa referente às Copas, né? Principalmente as passadas. Então, eu trouxe aqui uma lista de seleções que foram sensações do Mundial. Aquelas, assim, que ninguém botava muita fé, ninguém criava muita expectativa e tal, foram lá e jogaram muita bola, cara. Acabaram arregaçando e deixando vários favoritos no chinelo, né? Foram zebras que, no fim das contas, se a gente for botar na balança ali, os caras jogaram muita bola. E eu posso também fazer um vídeo detalhado de cada uma lá nos esquadrões, né? Hoje vamos só dar uma passadinha por cima pra você conhecer essas histórias antes dessa Copa chegar, pra quando tiver as histórias de surpresa nesse Mundial, você voltar aqui nesse vídeo e falar Hum, temos mais uma aí pra adicionar. Beleza, então vamos lá, vem comigo! Começamos, então, por Camarões, lá em 1990, 32 anos atrás, seleção dos Leões Indomáveis, né? Então, a Copa do Mundo de 90, na Itália, não foi, assim, uma das melhores que a gente teve, né? Ela é muito conhecida por ter sido uma Copa chata, tipo, democrática, burocrática, enfim, com poucos gols e aquela coisa que a gente não é muito fã no futebol, né? A gente gosta de ver a coisa acontecer, né? E a seleção de Camarões foi uma fuga disso, né, cara? Gerou ali entretenimento pro torcedor que gostou muito de ver a seleção camaronesa que mostrou que tinha muita qualidade. Porque quando se fala em seleções africanas, principalmente, a gente se atém àquela ideia de, não, os caras são fortes fisicamente e correm pra caramba e é isso. Mas os caras tinham muita técnica também, inteligência e tal, conseguiram fazer uma grande campanha nesse Mundial aí de 90. E o grande craque desse time aí, o grande nome, era Roger Milá, né? Que na época já tinha 38 anos de idade, mas ainda dava um caldo, ainda tava jogando muita bola. E a seleção de Camarões começou esse Mundial contra a Argentina, que era atual campeã, jogando lá no San Siro, né? Foi o jogo de estreia aí dos camaroneses e eles venceram a Argentina. Só aí já começou chocando o mundo, né? Foi um gol ali que o goleirão Pompido deu uma ajuda tremenda? Foi. Mas, cara, ser ganhado a atual campeã do jeito que foi, tudo bem. Camarões deu muita porrada também. Os caras distribuíram muita butinada ali na seleção de Maradona e companhia. Mas o certo é que a Argentina não conseguiu furar o bloqueio deles. Eles foram lá e venceram o jogo. Esse foi um jogo-chave, assim, que é muito importante de se mencionar aqui. E daí eles fizeram uma excelente primeira fase e tal, conseguiram passar em primeiro do grupo e jogaram as oitavas de final. Já foi pro mata-mata, que foi contra a seleção da Colômbia. Colômbia que tinha uma das suas melhores gerações de toda a história. Geração de Rincon, de Valderrama. Os caras muito bons mesmo, os colombianos. Mas, Roger Milá foi lá e marcou dois gols e eliminou a Colômbia aí nessas oitavas de final. Foi uma falha do Higuita também, aquele gol que ele vai querer sair jogando e faz cagada. Foi nessa partida aí. E nas quartas de final, o sonho camaranês, infelizmente, acabou. Porque eles acabaram perdendo de virada pra Inglaterra. Chegaram e estão vencendo a partida, né? E, cara, eles tomaram ali um empate aos 83 minutos, né? Então, tava 2x2. Foi pra prorrogação e perderam de 3x2 daí. Então, fizeram história, deram adeus, mas colocaram o nominho ali de Camarões na história dos mundiais. Quatro anos depois, a gente encontra a seleção da Bulgária. Lá em 1994, seleção de Ristos Toyshkov. Eles que foram pra essa Copa, assim, simplesmente nunca ter vencido uma partida em mundiais. Os caras eram completamente cabaços. Eram virgens de vitória em Copa do Mundo. Mas essa escrita terminou. Porque a seleção da Bulgária não era, assim, digamos, favorita e tal, mas era uma seleção muito boa. Tinha o cara que desequilibrava, tinha uma boa defesa, atacava muito também, tinha essa característica. Caiu num grupo com Argentina, Nigéria e Grécia. Perdão. Na partida de estreia, eles já foram atropelados pela Nigéria. Então, o otimismo aí já acabou nesse jogo, porque eles tomaram de 3. Mas, no segundo, conseguiram vencer a Grécia por 4x0. E o grande jogo foi justamente o terceiro. Porque a Argentina, que havia perdido Maradona por conta do doping, mas tinha um plantel espetacular. Redondo, Ortega, quem mais? Batistuta, Canidia. A Bulgária se aproveitou, né? Dessa instabilidade emocional dos argentinos. E também teve muita qualidade pra fazer 2x0 e passar de fase, então, pras oitavas desse Mundial aí de 94. Nas oitavas, eles pegaram o México. E aí, empate no tempo normal da prorrogação, 1x1. E depois, na marca da Cal, vitória para a Bulgária por 3x1 e classificação para as quartas de final, que já era algo surpreendente. E aí, nas quartas, eles tinham ninguém menos que a Alemanha pela frente. Aí, poderia vir aquele pensamento de Puxa vida, bela campanha, mas agora o sonho acaba, né? Alemanha de Müller, Alemanha de Klisman, de Lothar Matheus. Enfim, grandes jogadores que saíram na frente. Gol de pênalti do camisa 10. Porém, a Bulgária foi lá e se recuperou. Conseguiu virar esse jogo. Teve um gol de falta lindo do Stoichkov. E depois, o carequinha de nome Lethkov virou para a Bulgária. A Bulgária se segurou ali até o final e conseguiu avançar para a semifinal dessa Copa de 94. E na semifinal, Roberto Adio acabou com o sonho dos búlgaros, né? Isso porque ele marcou dois gols na vitória de 2x1 da Itália. O Stoichkov descontou para a Bulgária, mas daí não foi o suficiente. A Itália prevaleceu ali o peso da sua camisa, sua tradição e a sua qualidade técnica superior à da Bulgária e passou para a decisão para perder o Brasil, enquanto os búlgaros foram para o terceiro lugar. Que joguinho mais mequetrefe, joguinho de terceiro lugar, né? Tomaram ali uma sapatada da Suécia, do Larsson, e perderam ali de 4x0 e ficaram com o quarto lugar nesse Mundial. 4 anos mais tarde, a gente encontra a Croácia. Lá na Copa de 98, não foi proposital botar na ordem cronológica assim, mas aí eu fui lembrando e falei, ah, por que não organizar, não é mesmo? E lá nessa Copa de 1998, a Croácia chegou com uma seleção que nunca tinha disputado o Mundial, então a expectativa era realmente bem baixa para cima dos croatas, apesar de ter algumas peças bem interessantes individualmente falando. como, por exemplo, o Suker, que era atacante do Real Madrid e tal, tinha feito história com a camisa do clube blanco. E a Croácia, na primeira fase, acabou passando. Eles venceram a Jamaica por 3x1, venceram também o Japão e perderam da Argentina de 1x0, que convenhamos, não é nenhum crime, né? E passaram em segundo lugar. Bom, e aí eles pegaram a Romênia, que passou em primeiro no outro grupo, grupo vizinho ali, né? E venceram a seleção do Raj e companhia. Foi um gol de pênalti do Suker que garantiu essa vitória, esse triunfo e vaga para as quartas de final. E aí nas quartas de final, da mesma forma que a Bulgária, 4 anos atrás, eles tinham pela frente a Alemanha de novo. E a geração alemã acabou ficando meio que envelhecida ali e tal, os caras perderam bastante em vitalidade, mas num tiro mérito daquela seleção croata que conseguiu vencer a Alemanha com muita autoridade. Isso porque eles fizeram gols em momentos chaves do jogo ali. nos acréscimos do primeiro tempo, aos 80 e aos 85. Então, quando você vai dar aquela reagida ali, puta merda, bem mais um. E aí os caras acabaram goleando, né? Pra quem acha que 3x0 é goleada, eu não acho. O que você acha? Bota aí nos comentários se tu acha que 3x0 é goleada ou não. Enfim, certo que essa vitória garantiu vaga para a Croácia na semifinal da Copa de 98. E o jogo começou muito legal para os croatas nessa semifinal, só que ele tinha um probleminha, que a adversária seria a França, a dona da casa, com grandes nomes, tinha um baita time a França. O Zucker fez 1x0 para os croatas, porém Lilian Churran acabou virando o jogo para a França, fez dois gols e a França acabou então eliminando e acabando com esse sonho da Croácia que chegou numa semifinal na primeira Copa, rapaz. E aí a gente tem também o time de 2018, né? Que foi vice-campeão mundial, perdendo justamente para a França. E o de 98 teve que disputar o terceiro lugar, né? Novamente, né? E eles acabaram vencendo. Venceram a seleção holandesa por 2x1 e foram então no estádio do Parque dos Príncipes e conseguiram então essa medalha de bronze, o terceiro lugar da Copa de 98. Agora para 2002, vamos de Turquia, uma seleção também que ficou muito conhecida por nós, brasileiros, por conta dos confrontos. Obviamente que eles estiveram aqui com os nossos jogadores. Era um time muito guerreiro, muito entrosado, muito organizado principalmente. A base era composta por jogadores que haviam vencido a Copa da UEFA com o Galatasaray dois anos antes, lá no ano de 2000, e um Galatasaray que estava voando, estava dominando tudo lá na Turquia, tem vídeo sobre isso aqui também. E desde 1954, os caras não participavam de uma Copa, porém, não poderiam ser subestimados, né? E o Felipão sabia disso, alertou a rapaziada, falou, ó, esse é bom, hein? Esse faz isso, hein? Esse faz aquilo, hein? Para dar aquele medo nos jogadores, porque às vezes o cara já vai meio relaxado ali e leva atraso, né? Porque o adversário vem voando e atropela. E foi isso que aconteceu no início do jogo, porque o Brasil acabou tomando o primeiro gol do carequinha ali, que fez 1x0, mas conseguiu virar, né? De uma forma ali, teve a expulsão do cara que chutou a bola no rival, do que ele fingiu que foi na cara, teve um pênaltizinho Mandrake para cima do Luizão. Certo é que, né? Apesar dos pesares, o Brasil venceu por 2 a 1 a partida de estreia, mas nada estava perdido para a Turquia, não. No segundo jogo, eles estavam vencendo a seleção da Costa Rica até os 86 minutos e tomaram um empate, cara. Então a classificação ficou em xeque ali, eles precisavam, de todas as maneiras, vencer a China na última partida e fazer saldo, principalmente, né? E eles foram lá, ganharam da China pelo placar de 3x0, a China que foi o saco de pancadas desse grupo aí, e eles não foram goleados pelo Brasil, enquanto a Costa Rica foi. A Costa Rica tomou de 5 do Brasil, 5x2, e essa diferença de gols acabou que classificou a Turquia para o mata-mata. Nas oitavas, eles eliminaram a seleção do Japão, que havia passado em primeiro no seu grupo, era dono da casa e tal, mas não aguentou com os turcos e perdeu por 1x0, classificação então para as quartas de final. E nas quartas de final, uma zebraça, se a gente for ver, né? Turquia contra Senegal. Senegal também é outra seleção que merece uma honraria aqui nesse ano de 2002, porque caiu no grupo da França e tal, conseguiu passar e tudo mais. Só que eles pararam por aí, porque a seleção turca venceu esse jogo, deu 1x1 no tempo normal, foi uma prorrogação, na época tinha gol de ouro, e a Turquia acabou fazendo o segundo gol, portanto eliminou o Senegal de uma maneira melancólica, né? Mas bom para os turcos que avançaram. E aí na semi, mais um confronto contra o Brasil, né? E foi um jogo duríssimo, rapaz. Foi o jogo do Denilson, lá na bandeirinha de escanteio, e principalmente foi o jogo do Biquinho do Romário, do Ronaldo, perdão, olha eu, que garantiu a classificação do Brasil e a eliminação dos turcos. E aí no jogo de terceiro lugar, a seleção da Turquia fez uma amistosa de muito luxo com a Coreia do Sul, que surpreendentemente também chegou nesse patamar. Eu não coloquei aqui, porque foi de uma maneira muito ilícita, eu não ia nem me sentir bem, mas a Turquia fez por merecer a vitória por 3x2, teve festa ali, todo mundo se confraternizou no final, foi bem legal, bem bonito, e grande campanha da Turquia, e parabéns para os turcos. Cara, essa é mais recente, eu lembro muito bem, lembro como se fosse ontem, estou falando da Costa Rica de 2014, mano, essa aí foi uma loucura. Ó, os caras tinham Keylor Navas, que na época era goleiro do Levante, e, mano, ninguém conhecia. O Brian Ruiz, que jogava no PSV, também acredito que fosse um total desconhecido. Foram os dois grandes nomes da seleção, tinha o Campbell também, que se eu não me engano era do Arsenal, Olympiacos, alguma parada assim, enfim, não era um time top lá da Europa, não. E, mano, quando saiu o sorteio, foi o grupo da morte, todo mundo falou, né? Uruguai, Inglaterra e Itália. Algum campeão mundial vai acabar ficando de fora, né? Da fase de mata-mata. E ninguém, mais ninguém no mundo, esperava que a Costa Rica fosse avançar, mano. Então foi uma loucura. A estreia contra o Uruguai, começaram perdendo, depois viraram para 3x1. Só aí já foi algo de se ficar de boca aberta, mas beleza, né? Zebras acontecem nas Copas e tal. O segundo jogo foi contra a Itália, no Recife, e a Costa Rica conseguiu vencer os italianos, cara. Foi um gol do Brian Ruiz ali, fechando ali para marcar, um gol que teve aquela dúvida se entrou a bola ou não, mas como tinha chip, né? Está tudo certo, sossegado. Gol da Costa Rica, gol da vitória para cima de uma Itália que havia sido vice-campeã europeia 2 anos antes. E aí no terceiro jogo eles tiveram a Inglaterra, já eliminada, e garantiram a classificação. E não só se classificou a Costa Rica, se classificou em primeiro, no Grupo da Morte, mano. Você está de sacanagem. Empate em 0x0 ali, tranquilo, contra os ingleses que deram adeus ao Mundial, da mesma forma que os italianos. Então todo mundo falou que um campeão mundial ia ficar de fora, na verdade ficaram dois. Bom, esse privilégio de passar em primeiro foi bem interessante para a seleção da Costa Rica, não que eles não tivessem capacidade, mas eles fugiram da Colômbia, né? Que era uma seleção também muito boa ali naquela época, e enfrentaram a Grécia, que convenhamos, é tecnicamente muito inferior e muito mais acessível, né? O jogo terminou 1x1, a Costa Rica tomou um empate no finalzinho, rapaz. Tinha tudo para vencer no tempo normal, tomou um empate, e venceu nos pênaltis os gregos por 5x3, avançando as quartas de final. Aí, meu amigo, nas quartas de final, engrossou o caldo de vez, né? Porque os caras tiveram a Holanda pela frente, a Holanda estava muito bem, cara, tinha grandes jogadores, porém, não conseguiu furar o bloqueio da Costa Rica, o jogo terminou 0x0, tivemos 120 minutos, sem sair nenhum golzinho, fomos para os pênaltis, e aí aconteceu uma das coisas mais malucas, mais incríveis da história das Copas, que foi o que o Van Gaal fez, foi simplesmente genial, o cara foi lá, sacou o Seelissen, colocou o Cru, que era pegador de pênaltis, genial porque deu certo, né? Se não dá, a gente xinga o cara até não aguentar mais, mas como deu, nossa, gênio, ele foi lá, botou o Cru, o Cru defendeu duas cobranças, que garantiu a classificação da Holanda, que daí pegou a Argentina, e a eliminação da Costa Rica, mas que, pô, deve ter deixado o povo costarriquém, você aí, costarriquém que está me assistindo, tem vários, né? Deve ter ficado muito orgulhoso, muito feliz com a campanha da sua seleção. Bom, nos resta esperar, então, se vamos ter mais grandes surpresas, grandes zebras nesse Mundial de 2022, eu acredito muito que sim, futebol está aí para isso, é esse esporte democrático, a gente ama ele tanto, justamente por causa desse tipo de imprevisibilidade, não é mesmo? Então, se você gostou desse vídeo, irmão, bota o seu like, se você não gostou, bota o seu dislike, e mais que isso, né? Compartilhe o canal, e comente o conteúdo também, dá a sua opinião, fale de outras seleções aí, que você achou, se achou bacana e tal, a história dessas aqui, que você não conhecia, comenta também, enfim, fica à vontade aí, com respeito e educação, certo? Então, muito obrigado pelo acesso, até a próxima aí, falou!